Música Se alguém quer saber onde é o paraíso O paraíso é aqui Olha essa belezura Olha essa belezura Que lugar fantástico Maravilhoso Olha só Excepcional Olha os parceiros de boteco Ali o salão de festa Mais embaixo Onde nós vamos Bater uma feijoada aqui a pouco Churrasqueira Ali do lado Deixa eu ver se dá para a gente Mostrar o campo de futebol aqui Também é um lugar Muito bacana Nós jogamos final de semana Fizemos a festa aqui do Do time Força Jovem A golzeira Meu guerreiro Meu carango Parceiro de Toda a vida Deixa eu dar uma olhada aqui Isso aqui é nosso A calma homem É lá no fundo O campo de futebol Paraíso Fantástico Para quem quer conhecer Muito lindo Muito lindo Muito lindo Recomendo Pode tomar um zuísque Chapar o coco E quando tiver Mamado Cair nessa belezura Aqui E ser feliz Salve salve galera Aqui se chama Fazenda Castinguele Um pedaço do paraíso Aqui ó Olha os mano lá na frente Esperando a feijuca Para a gente matar Quem está nos matando A fome Beleza? Salve salve rapaziada Fique com Deus Abraço Amém